Paulo Lima, atleta do grupo desportivo da Carriche, que teve uma entrada se calhar menos boa nesta Final 4 com o Lemas. Paulo, conta-nos um bocadinho o que é que se passou neste jogo. Boa noite, Marcos. O que se passou? A gente até entrámos mais ou menos, marcámos o primeiro golo logo cedo, só que depois a gente não conseguiu assentar o nosso jogo e eles conseguiram aproveitar as nossas falhanças. E pronto, acho que foi um resultado um bocadinho pesado, mas havemos de recuperar. Apesar deste resultado, que foi um resultado de 4-1, ainda há bocado me dizias que vocês já caviaram e também já venceram o Lemas por um resultado com 3 golos de diferença. E isso tem de acontecer amanhã, para pelo menos igualar em eliminatório. Sim, é verdade. A gente no início do campeonato viemos que a ganhar 4-1 ao campo deles. Fomos superiores e é isso que a gente vai tentar amanhã. Temos que dar tudo amanhã porque o jogo de domingo não vai contar para nada se a gente não ganhar amanhã. Boa sorte então. Obrigado, até amanhã.